24 de maio de 2020 e há muito tempo que eu pedia para o mateus fazer alguma coisa que ficou para depois ele nunca tinha feito até hoje a gostar até que ele já melhorou melhorou bastante mas essas aqui gente tem umas telas dessas e deixou para depois deixou para depois ainda faz assim meio contrariado quando ele faz e aí mateus melhorou melhorou um monte mas não quer gente fazer algum detalhezinho que ele sabe fazer tão rápido e tão bem né gente vejam aí pra quem é de fortaleza é muito fácil identificar né casa de cultura alemã né aí no mesmo cruzamento da outra esquina daí olha a reitoria com dois carros nacionais um santa matilde e um uma gt que me contou histórias maravilhosas de tudo isso aí gente eu tô dando informações que vieram dele coisas que eu não sabia que dois ônibus vindo do lado de maracanaú na direção assim que não sabia vejam tem a diversidade né gente outras condições humanas que não são padrão aí né para muita gente né infelizmente aí aqui você vê logo que tem um deficiente visual aí tem eles que tem autista não sei o que vossa frente então tá aí eu queria mesmo é mostrar isso aí ele melhorou muito gente um trabalho maravilhoso dele entendeu vamos para ele tá resolvido não mateus não pode ser assim você tem que pensar em quem vai ver e quando eu digo eu não sei fazer mas eu sei ver quando que pode melhorar aqui e ali é a mesma coisa que vai ajudar né a pessoa que vai ver seu trabalho na compra você fez você tem que explicar que é que é e aí nos detalhes e que isso fica fácil né de ser passado para quem vai ver o hotel tá aí ó eu não sabia nem de estado de santa matilde esse cara atrás o bom dia tem que vir muito né mas santa matilde não tem tão gente é um espelho raneio cruzando a 13 de maio aqui em direção de boi boi ônibus tem que dar uma hora que vai entrar no ônibus é tinha também o esp2 se vê que foi 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 depois depois vamos conversar sobre isso aí mateus eu já disse não bota em outros assuntos não que você vai atrapalhar não foi de carros da época a o esp2 eu me lembro é um carrinho pequenininho esquisitinho uma frente enorme e pouco espaço para a gente sabe se eu não tiver nada era mais ou menos assim eu ainda vi a testa eu achei muito raro viu o puma gt eu vi bastante jogador de futebol bem sucedido por aí era fácil de ver ou miura né principalmente não puma gt tô falando do puma gt que eu vi muito miura nem tanto mas o puma gt era muito a preferência de quem queria se exibir por aí aquele espetáculo amarelinha possui um carro aqui ó a história com raúl seixos e da futebol a queria possui um amanhecer muito bonito aí e aí você já viu vamos focar aqui que é melhor e eu vou encerrar aqui viu mateus vai bota aí uma tela para marcar não tem ninguém vendo mesmo depois hein botar a tela para marcar então gente explicando tá aí mateus é ele quer marcar a tela mas eu segurei marcar ele quer fazer outra tela que eu trouxe tela ontem ontem eu trouxe ela tá faltando aqui eu trouxe só que eu pedi eu foi quase eu vou condicionado a isso aqui para entregar a tela ele ele melhorar alguma coisa que ele deixou para depois não tinha feito hoje melhorou bastante deu mais verde aí né essas áreas que eram a tela que eu sei lá tá aí debaixo dessa linha aqui gente até a linha para quem não sabe o que eu quero marcar essa aí foi aqui é porque ele viu um pouco do documentário quase eu vou ver como é que ele entende também que ele veio reproduziu uma parte do que ele ouviu né no do documentário nessa tela então até ontem até termos três meses já então tem uma navegação a grande navegação depois a gente vê isso aí vamos ficar por aqui mesmo tá ficando ficar muito mas já tem gente vendo aqui né então bom dia a todos 24 24 de maio de 2020 a gente essa tela aqui gente mateus nunca terminou mas depois ele tem a de fortaleza dá para ver né vejo aí um ônibus e o que tá aqui aqui é um pagê né que lá é o carro nacional que eu criei é a criação sul dessa na na são paulo gente para chegar na cena madureira tá aí esse carro aí é do meu sonho o passeio é um carro que eu criei praça do leão é um espirito mercedes g33 sim então gente aí ó é não é da agora o cenário aí é um os carros aí não são exatamente da agora não é um gc é agora esse carro esse ônibus agora é atual esse ônibus também tem atual então pronto eu tô falando é besteira então então é a parte dos leões ele vai terminar ainda disse que isso nem existe pai eu que me entendi ele começou e parou viu gente faz muito tempo mas o que é lindo é praça dos leões atrás desses ônibus aí estão os leões calma meu tá aqui pronto esse lado aqui ó e aqui é já sabe que é aquele prédio na doutor joão moreira o cenário de a chuva tá tudo aí o reflete de tudo aí que ele fez tá tudo aí ai mateus já que eu tô vou encerrar o vídeo então gente aqui uma tela maravilhosa na doutor joão moreira aquele prédio que funciona acho que é a sensação do começo dois carrões aí no dia de muita chuva finalzinho dia só ainda tem uns os clarões lá para lá da barra de ceará tá aí tá aqui o reflete do olho todo embaixo o reflete do prédio amanhã viu nos anos 50 mercedes com para brisa de duas bandas só que antes ele mostrou mercedes que nem para brisa tinha era só umas fendas aqui um mercedes um fusca gente é só fusca volkswagen e aqui o mercedes é um ônibus tá eu tava falando as marcas alemães bem muito conhecidas né e no cruzamento de munique nos anos 50 aqui nem precisa dizer né inspirado na catedral metropolitana de fortaleza um ônibus anos 80 que a gente tem quem é quem tava em fortaleza nos anos 80 eu vi esse ônibus o tribano se aconteceu né daqui a primeira e aqui é uma tem dois tem um lado um balcão né e outro saindo o peixe de cima uma combizinha aqui da peixaria desse é isso aí aqui nem precisa também pra quem é de fortaleza se não conhece esse aqui não conhece não conhece fortaleza para ser de ceará para ser de ceará e dois carrões aí uma é dele outra do amigo aí chegando aí é mais ou menos assim né aqui a praça da estação ronfilipe dos anos 70 com opala quatro portas aqui né gente ó para quatro portas olá olha aqui ó josé maria faustina é de são paulo é o pai do vinicius autista artista abraço pra vocês aí viu tudo de bom a gente tá se virando aqui é isso aí e aí e aí e aí josé maria faustina conterrâneo não me lembro a cidade dele aqui acho que massa p ele mora em são paulo muitos muitos anos ele trabalhou aqui com o pessoal bom eu já soube ele me contou mais uma história dele e esse prédio aqui é muito conhecido ali então tem um tempo que para onde eu fosse tem que passar por aí o percurso tem que ser por aí mateus querendo ver estação ronfilipe é a coisa que eu vou botar nesse prédio aí muitos outros é dessa região já tá né é por isso que tem tanta coisa de patrimônio histórico o nosso patrimônio histórico a gente tem uma tela teatro zelancar que é muito linda mas não está mais conosco muito bonito terça legal é isso aí tem também o que tem que ficar naquele prédio da secrateria da fazenda lá na já dobrando ali pega na pessoa agora é quase né a melhor da rosa a galera do pai de racema mas esse esse também não essa tela foi doada para um livro no caso a culpa santa casa nem já foi né foto depois a gente pode ver isso aí tchau 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 tchau